Muito bom dia, boa tarde, boa noite galera. Estamos aí, ó, mais um vídeo no canal aí. Essas imagens aí, ó, belas imagens aí, da... Essa paisagem aqui da nossa região, estamos indo aí para os lados do funil, comunidade do funil, barragens do funil, é pra lá que estamos direcionados, pessoal. Espero que vocês gostem aí, olha aí que bonitas paisagens aí, ó. Muitas nuvens, né, muitas nuvens aí, mas pode mudar com o decorrer do período aí, né, essas nuvens podem aumentar ou podem diminuir. Estamos aí, ó, estradas e curvas aí, ó, muitas curvas e montanhas típicas aí de Minas Gerais, hein, paisagens típicas aí de Minas Gerais, principalmente sul de Minas. Aí a curva para toda a banda, pessoal, estamos aí, ó. Podem observar aí as paisagens aí, pra vocês, porque não é da nossa região aí, ó, região de Labras aí. Fique com a gente aí até o final, pessoal. Vamos passar por essa estrada aqui, ó, essa aqui é a estrada que liga aí, né, Ribeirão Vermelho para Labras, é um trecho curto, né. Pois é, pessoal, é um trecho aí curto, mas não deixa de ser perigoso por falta aí do acostamento, hein. E a gente vamos seguindo aí, ó. Tchau, tchau. E aí, pessoal, estamos aí, ó, direcionados aí para a represa do Funil. Estamos aí nas proximidades aqui, ó, da cidade de Labras e vamos acessar aqui a nova estrada que foi feita aí para desafogar aí o trânsito aí, principalmente de carretas, né. Uma nova estrada, né, uma nova estrada que foi feita aí, que sai lá no alto, né, da cidade, aqui na zona norte da cidade, né. E nós vamos, né, nós vamos, né, acessar daqui a pouquinho essa estrada. Vocês podem aí notar aí, ó, observar muitas curvas nessa pista. E aí 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 É isso aí, pessoal, estamos chegando aqui, ó, numa... Uma fazenda aqui Uma fazenda aqui, vamos diminuir um pouco aqui, ó, da velocidade aqui para a gente observar aqui, tem uma fazenda aqui, ó, logo na frente aqui, muito bacana aqui uma fazenda, uma fazenda típica aí de Minas, né. E é bem encostada aqui, né. E é bem encostada aqui lá, mas bem encostada aqui na... nos... nos bairros aqui da cidade aqui, que a cidade está crescendo também para todos os lados, né. Então, essa fazenda aqui fica bem pertinho aqui, ó, e vamos agora, daqui a pouco, né, vamos acessar aí a nova estrada, é o anel viário aí, construído aí para, né, até que enfim saiu do Babel aí dez anos aí para sair do Babel, mas saiu e... E agora os motoristas aí de caminhão, carretas aí, tem essa opção aí para não ficar perdido na cidade aí, ó, observe esse caminhão que vem aí, pessoal, caminhão... Esse caminhão aí é relíquia, hein, muito difícil de ver um desses aí, ó, olha aí, é um caminhão aí dos anos 60, se eu não me engano, aí, ó. E eu vou colocar aí a câmera traseira para que vocês tenham aí uma visão ampla aí do local, pessoal. A cidade fica aqui do lado esquerdo aqui, ó, pode observar aqui, é do lado esquerdo aqui, ó, pode observar aqui, vou ver se dá para mostrar aqui um panorama, um pequeno panorama aqui, da visão que tem a cidade aqui. Tá aí a visão que os caminhoneiros têm aí, ó, quando estão, né, usando aqui, trafegando nessa nova estrada aqui, essa pista aqui que vai sair, né, nessa pista aqui que vai sair lá nas proximidades de Ribeirão Vermelho. E aí, ó, que vai sair lá nas proximidades de Ribeirão Vermelho. Pai, ó, que vai sair lá nas proximidades de Ribeirão, que vai sair lá nas proximidades de Ribeirão Vermelho. Tchau, tchau. Tchau. E peço a você aí que deixem o seu comentário, deixem o seu like aí, se inscrevam no nosso canal aí, pessoal, que nos ajuda muito aí, galera. Tchau.